Como a gente falou no comecinho do programa, o mês de agosto, a gente celebra o agosto verde, é o mês de combate à leishmaniose visceral canina. No Brasil foram identificados casos em 25 das 27 unidades federativas do país, o que significa dizer que praticamente todo o território nacional é considerado endêmico para a doença. Para a gente ter mais informações sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a veterinária Socorro Paes Landim. Tudo bom, Socorro? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pela primeira vez aqui com a gente, não é isso? Sim, primeira vez. Vamos explicar, falar um pouco dessa doença, gente, que é conhecida também como calazar. Todo mundo conhece mais por esse nome. Vamos explicar como é que ela acontece, Socorro? Então, o calazar é uma zoonose, uma doença que é transmitida entre os animais para o homem e vice-versa também, é bom deixar bem claro isso. É transmitida por um inseto vetor, que é conhecido como mosquito. Sacrificados. E hoje, como é que é esse diagnóstico e qual o tratamento? Ainda há essa necessidade do sacrifício do animal acometido pela doença, Socorro? Hoje, a eutanásia não é mais obrigatória. Tchau, tchau. Tchau, tchau